Capítulo 1237, Zonas e Lingue Tradução, Lord Atrocitos Revisão, Lachuel Padrim Depois que Zaw Feng inesperadamente conseguiu escapar do ataque do deus antigo Céu Negro, os dois deus antigos começaram a se comunicar. Eles compreenderam tudo instantaneamente. Eu fui muito impulsivo. O deus antigo Dragão da Noite se desculpou um pouco, já que foi o primeiro a atacar. Então, esse garoto também roubou algo do palácio da alma ancestral, o deus antigo Dragão da Noite continuou. Claro, ele não acreditava na explicação do deus antigo Céu Negro. Zaw Feng era apenas um ou quase-deus, então como ele poderia ter roubado um objeto pertencente ao palácio da alma ancestral da zona em que ele residia e depois percorrer todo o caminho para a zona de Golong. Mas o deus antigo Dragão da Noite só precisava saber que o deus antigo Céu Negro não estava atrás do palácio cristalino de cinco cores para ficar satisfeito. Não é bom. Aquele pirralho escapou. O deus antigo Dragão da Noite recebeu uma mensagem dos dois deuses verdadeiros do Salão da Noite Violeta e imediatamente ficou um pouco irritado. Zaw Feng realmente conseguiu ludibriar os dois deuses verdadeiros de quinto grau que ele trouxe. Vish! Vish! Os dois deuses antigos saíram instantaneamente usando o movimento instantâneo. Bom senhor, fique à vontade. Tenho um instrumento de busca feito especialmente para isso e sei para onde essa criança está indo. O deus antigo Dragão da Noite deu uma risada maldosa. Depois de usar o movimento instantâneo para fugir por um tempo, Zaw Feng mudou imediatamente de direção. Os deuses antigos tinham um sentido divino muito extenso e o deus antigo Dragão também tinha um instrumento de busca com ele. Se eles viajassem aproximadamente na mesma direção que Zaw Feng, eles iriam alcançá-los rapidamente. Zaw Feng continuou a usar o movimento instantâneo para fugir. Cada vez que ele atingia seu limite, ele fazia Anninger usar seu olho da vida para ajudá-lo a se recuperar. Depois de um dia inteiro, Zaw Feng decidiu fazer uma pequena pausa. Deuses antigos. Chegará o dia em que vou esmagá-lo sob meus pés. Os olhos de Zaw Feng queimaram de determinação enquanto ele serrava os dentes. Sua força era atualmente comparável ao mais forte prodígio da zona de Golong, o quase-deus devorador celeste. Se o quase-deus devorador celeste tinha confiança para se tornar um deus verdadeiro de quarto grau de uma vez, Zaw Feng também. Contanto que ele pudesse alcançar o quarto grau de uma vez, seu caminho para se tornar um deus antigo seria extremamente suave, e ele seria capaz de percorrer todo o caminho até o cume dos deuses antigos. Assim, Zaw Feng estava confiante de que, enquanto sobrevivesse, ele poderia se livrar de toda essa humilhação. Você definitivamente pôde fazer isso. Uma onda passou pelos olhos claros de Anninger enquanto ela continuava a ajudar Zaw Feng a se recuperar. Anninger nunca tinha visto alguém tão talentoso quanto Zaw Feng. Ela tinha testemunhado Zaw Feng realizar muitos milagres e estava confiante de que ele poderia realizar tal feito também. Depois de se recuperar a sua condição máxima, Zaw Feng continuou sua jornada. Ele alterou sua rota e foi ainda mais cauteloso no caminho. Para o deus antigo dragão da noite ter encontrado Zaw Feng, estava claro que ele sabia para onde Zaw Feng queria ir. Zaw Feng não era tolo, então ele ajustou sua rota para compensar isso. Vinte e cinco anos se passaram em um piscar de olhos. As zonas Ling eram uma das mais prósperas das principais zonas do antigo reino desolado dos deuses. Havia quatro faixões cinco estrelas nesta zona, cada uma delas extremamente poderosa. As regiões desabitadas da zona Zilin eram lar de ambientes extremamente hostis ou ocupadas por deuses e ao extremamente poderosos. Na fronteira da zona Zilin, árvores antigas de tamanho gigantesco subiam aos céus. À distância, as nuvens ininterruptas pareciam ser as folhas dessas árvores. Uma equipe de seis homens avançava rapidamente por esta floresta sombria. Todos, tenham cuidado. Muitos grupos que passavam pelas zonas Zilin sofreram perdas nesta floresta elevada aos céus. Um ancião de túnica cinza segurando um aro roxo escuro na mão estava liderando o caminho. Seu cabelo era uma mistura de vermelho escuro e cinza, e seu corpo estava coberto por escamas violetas bastante óbvias. M.M. Os outros membros do grupo assinaram com a cabeça. Nesta equipe de seis, o ancião de manto cinza era um deus verdadeiro de quarto grau, dois homens musculosos eram deuses verdadeiros de terceiro grau e os outros três jovens eram o quase deuses. Chie, com seu anel da alma negra, que perigos poderíamos enfrentar? Uma jovem vestida de vermelho deu uma risadinha. O resto das pessoas do grupo riram junto com ela, mas não disseram nada. Chie assinou com a cabeça. O artefato divino conhecido como o anel da alma negra aumentava a distância que seu senso divino podia viajar enquanto também o ocultava. Era um daqueles artefatos divinos incomuns usados para levantamento e patrulha. Mas não havia absolutos. Além das dez mil raças antigas, havia também muitos deuses e ao extremamente formidáveis com habilidades poderosas. E? A expressão do Tio E mudou de repente. Toda a equipe parou. Browon. Um enorme som estrondoso se intensificou lentamente. A dezenas de milhares de quilômetros de distância dessa equipe de seis, quatro figuras avançavam rapidamente. Um era preto e três eram violeta. Estes eram o deus antigo céu negro e o deus antigo dragão da noite. O mundo agitou quando os quatro passaram, e todas as obstruções em seu caminho foram pulverizadas. Ah! A floresta elevada aos céus ressoou com os gritos de pânico das bestas e ao... Toda a antiga floresta começou a ressoar com estrondos e tremores intermináveis. Por que aquele pirralho está indo para as zonas e línguas? O deus antigo céu negro perguntou. Ouvi dizer que é para entregar o olho da vida. Ele provavelmente quer usar o olho da vida para se juntar a uma facção principal. O deus antigo dragão não estava muito claro sobre este assunto, então ele só podia especular. Zvish, o grupo de quatro atravessou a floresta elevada aos céus como uma espada afiada, destruindo tudo em seu caminho. À distância, a equipe de seis ficou paralisada de choque. Existem dois deuses antigos naquele grupo de quatro. O tio E respirou fundo enquanto comentava. Deus antigo. Os jovens do grupo assistiram com reverência. Se eles queriam passar pela floresta elevada aos céus, eles precisavam ser cautelosos durante toda a jornada. No entanto, este grupo de deuses antigos poderia invadir seu caminho, voando com todo o seu poder e ignorando todas as obstruções. Vamos continuar, o tio E declarou assim que os dois deuses antigos partiram. Mas os seis não foram muito longe antes de começarem a desacelerar. Com uma expressão deprimida, o tio E examinou a área à frente com seu sentido divino. Não é bom. Os dois deuses antigos passaram por esta área e jogaram as bestas e a al da floresta elevada aos céus no caos. O tio E fez uma careta. Como pode ser isso? O rosto da garota vestida de vermelho congelou, o medo aparecendo em seus olhos claros. Cabo-on. Auras cruéis e implacáveis gradualmente começaram a fluir de seus arredores. Formação de segurança. Continuaremos assim que as bestas e a al se acalmarem, ordenou imediatamente o tio E. Em seu atual estado de alarme, as bestas e a al da floresta elevada aos céus eram mais violentas. Se este grupo descuidadamente avançasse, eles correriam em perigo infinito. A equipe se reuniu, com os três quase-deuses no centro enquanto os três deuses verdadeiros se formavam ao redor deles e começaram a recuar. Neste momento, várias figuras cruéis apareceram nas nuvens que pairavam sobre esta floresta sombria e primordial. A voou. Um enorme abutre leão dourado envolto em uma tempestade de vento dourado foi o primeiro a atacar. O tio E deu um passo à frente, cortando como uma espada vermelha escura que desencadeou ondas retorcidas de chamas. Mas, neste mesmo momento, mais bestas e a al avançaram de outra direção. Essas bestas e a al eram no máximo deuses e a al de terceiro grau. Um a um, eles não eram páreo para o tio E, mas tinham os números. Bum. Bang. Bang. A equipe de seis se defendeu do rebanho de bestas e a al enquanto eles recuavam rapidamente. Mas, neste momento, o tio E voltou os olhos para um determinado lugar nas nuvens. As nuvens começaram a se agitar e uma enorme silhueta negra disparou como um relâmpago. Não é bom. É um deus e ao de quarto grau, a águia prateada. Tio E gritou. Enquanto não aparecesse um deus e ao de quarto grau, ele poderia estabilizar a situação, mas agora não tinha chance de vitória. A equipe de seis imediatamente usou os seus tronfos, segurando os numerosos deuses Eau enquanto tentavam escapar. Dois meses depois, duas figuras apareceram na floresta elevada aos céus ao longo da fronteira da Zona Zilingue. Estamos finalmente aqui, a Zona Zilingue. Os olhos de Zou Feng brilharam. Após vinte e cinco anos, ele finalmente cruzou três zonas e alcançou a Zona Zilingue. Esta foi a viagem mais longa que Zou Feng já havia feito. O rosto bonito e frio de Zou Feng estava claramente delineado, fazendo parecer mais robusto. Seus olhos profundos eram o lar de uma nitidez latente. Por que você quis vir para a Zona Zilingue? A Ninger perguntou com um sorriso. Os dois haviam experimentado muitas coisas juntos nesta jornada e lentamente se aproximaram. Para encontrar alguém, Zou Feng olhou para longe. Ele nunca tinha imaginado que o antigo reino desolado dos deuses seria tão grande que encontrar uma única pessoa seria tão difícil. Muito tempo já se passou. Como está o Zou Feng hoje em dia? Oh, a Ninger viu um toque de suavidade nos olhos de Zou Feng, por algum motivo, ela se sentiu um pouco desapontada. Nesse momento, o olhar de Zou Feng de repente se voltou para a direita. A Ninger também diminuiu a velocidade como se tivesse ouvido algo. Bom senhor, por favor, salve-nos. Uma mensagem de alma disparou em direção a Zou Feng. Vamos lá. Zou Feng gritou enquanto levantava voo. Ele não sabia nada sobre as zonas e línguas, nem mesmo uma partícula de um mapa. Assim, nada melhor do que salvar alguém e recolher um pouco de informação em troca. Ele foi soldado pela visão de uma pequena equipe de seis pessoas, todas gravemente feridas, cercadas por dez deuses e ao dois quase-deuses. Os dois homens musculosos desta equipe examinaram Zou Feng e a Ninger por alguns momentos antes de suspirar. Irmãozinho, você deveria ir embora. Há um deus e ao de quarto grau e quatro deuses e ao de terceiro grau aqui, você não pode nos ajudar. O tio Ed disse com as sobrancelhas franzidas. Ele só conseguiu sentir alguém passando por perto usando o anel da alma negra, então ele procurou a ajuda deles. No entanto, ele não esperava que fossem apenas dois quase-deuses. O resto das pessoas no grupo olhou para Zou Feng, sua alegria se transformando em tristeza. Eles foram perseguidos por esses deuses e ao por dois meses. Através dessas batalhas constantes, eles foram gradualmente cercados. Se não tivessem vindo tão preparados, já teriam morrido. Apenas um momento atrás, eles acreditaram que haviam sido resgatados, mas então descobriram que eram apenas dois quase-deuses passando. Zou Feng olhou para tio E e então voou para frente. M.M. Ele ainda está vindo. Ele é suicida. A garota vestida de vermelho disse surpresa. Nesse momento, vários deuses Eau descobriram Zou Feng e seus olhares se tornaram malignos. Parece que ele realmente é suicida. A menos que ele tenha a força de um quase-deus de terceiro grau, ele não será de nenhuma ajuda aqui. Disse um dos deuses verdadeiros de terceiro grau na equipe. Está procurando a morte. Nesse momento, um dos três deuses Eau que cercam esta equipe de seis se lançou contra Zou Feng. Vocês já podiam ver Zou Feng sendo dilacerado. Zou Feng encarou este deus verdadeiro de terceiro grau, e seus olhos de repente explodiram como uma luz gelada e sombria. Bum. Eis. O braço direito de Zou Feng brilhou com relâmpagos de cinco cores enquanto ele avançava com a palma da mão. Esta era uma palma enorme de relâmpagos de cinco cores, quase cegando em seu resplendor. O deus Eau de terceiro grau colidiu com esta palma de luz. A voou. O deus Eau de terceiro grau deu um grito miserável. Toda a energia dos cinco elementos e a energia do vento e relâmpago dentro desta palma impactaram contra este deus Eau. Quando a luz se apagou, o cadáver carbonizado do deus Eau caiu no chão. O deus Eau de terceiro grau.